Salários de um astronauta. 1. Sonhar em se tornar astronautas. Além de querer ser bombeiro, policial ou médico, muitas crianças sonham em se tornar astronautas. Mas não é um caminho fácil. Você deve primeiro se qualificar para se tornar um candidato a astronauta. Depois de ser selecionado, você deve completar um período de treinamento e avaliação de dois anos para ser elegível, e mesmo assim você nunca poderá voar. Isso não significa que não seja possível, e os ganhos geralmente refletem a paciência e o compromisso necessários para que isso aconteça. 2. Salários civis. De acordo com a NASA, os astronautas civis recebem um grau de pagamento de GS-11 a GS-14, então a faixa de renda é relativamente ampla. Os salários iniciais começam em pouco mais de 66 mil dólares por ano. Astronautas experientes, por outro lado, podem ganhar mais de 144 mil 566 dólares por ano. 3. Salários militares. Muitos astronautas, no entanto, vêm das Forças Armadas, como qualquer pessoa nas Forças Armadas, recebem uma nota salarial com base no status de serviço ativo. Um coronel ou capitão, por exemplo, é comissionado com um grau de pagamento U-6. Após oito anos de serviço, eles ganhariam 8 mil e 30 dólares por mês, ou 96 mil 360 dólares por ano. Dez anos de serviço trazem um salário de 8 mil e 73 dólares por mês, ou 96 mil 876 dólares por ano, enquanto 20 anos aumentam o pagamento para 10 mil 295 dólares por mês, ou 123 mil 540 dólares por ano. Com o posto de general de brigada, os astronautas são comissionados com um grau de pagamento U-7. Após oito anos de serviço, eles ganhariam 9 mil 906 dólares por mês, ou 118 mil 872 dólares por ano. Aos dez anos de serviço ativo, o salário aumenta para 10 mil 212 dólares por mês, ou 112 mil 544 dólares por ano. Com 20 anos de serviço, o salário militar é de 12 mil 591 dólares por mês, ou 151 mil 92 dólares por ano. 4. Benefícios. Os astronautas militares têm o bônus adicional de subsídios de moradia, assim como outros militares. Além do salário base, os coronéis e capitães recebem mais de 1.528 dólares por mês para moradia sem dependentes e quase 1.845 dólares por mês com dependentes. Os generais de brigada, e qualquer outro posto acima disso, recebem 1.667 dólares por mês sem dependentes e 2.050 dólares com dependentes. Eles também podem ser elegíveis para incentivos especiais, como o pagamento de incentivo de carreira na aviação, que pode trazer um adicional de 150 dólares a 1.000 dólares por mês a mais para os salários base. Os astronautas civis não seriam elegíveis para nenhum desses benefícios. 5. Perspectiva de trabalho. Enquanto a NASA está sempre procurando por astronautas, a chance de ser selecionado para o programa é de cerca de 0,7%, de acordo com o coronel Tim Criamer, um astronauta aposentado da NASA. A NASA não recomenda um diploma em detrimento do outro para melhorar suas chances, mas os requisitos básicos geralmente são engenharia, ciências biológicas, ciências físicas ou matemática. A entrada no programa também o requer 3 anos de experiência profissional relacionada ao 1.000 horas de tempo de piloto em comando em um avião a jato. No entanto, a maioria dos candidatos obtém experiência em aeronaves a jato nas Forças Armadas. Pesquisa em Vitor Hugo Lizardi e Leonardo. Sobre meu canal de curiosidades, este canal é para ver e ouvir curiosidades de nosso mundo no geral. Se possível deixe seu like e se inscreva para ter novas notificações sobre novos assuntos, muito obrigado.